A tensão entre os países da Rússia e a Ucrânia vem aumentando do decorrer das semanas. Em meio à troca de farpas, os americanos dizem que há uma ameaça de Moscou a Kiev e enviaram mais de 8 mil soldados para a Europa Oriental. Já o presidente da Rússia Vladimir Putin, por sua vez, negou as chances de um ataque e acusa os Estados Unidos de tentar levar seu país a um conflito contra a Ucrânia. Os limites entre as duas nações já acumulam mais de 100 mil soldados russos, o que disparou alarmes em vários ministérios das relações exteriores no mundo, que falam explicitamente da possibilidade de um conflito mais grave. A principal exigência do presidente russo é que o ocidente de sua palavra garantindo que a Ucrânia não vai aderir à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma aliança de defesa envolvendo 30 países liderada pelos Estados Unidos. O Brasil vê essa possível adesão como uma ameaça à sua segurança. A Ucrânia é a fronteira ocidental da Rússia. Deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí